Música Presidente, o senhor apresentou na sessão de hoje um requerimento convidando a presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer para comparecer a uma sessão na Câmara. Por que a iniciativa desse convite? Olha, ao longo de muitos anos a gente vem acompanhando o trabalho excelente, exemplar da Rede Feminina. Um trabalho de grande interesse para a nossa comunidade, aonde eles fazem esse trabalho. E nós queremos dar oportunidade para que eles venham a essa Casa de Lei, falar sobre o trabalho deles para a nossa comunidade de Jaraguá do Sul. Que muitas pessoas não têm o conhecimento, muitas vezes, de portar doente, de encaminhar a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Jaraguá do Sul. Então isso é uma grande oportunidade para que eles venham aqui explanar na Câmara de Vereadores, para que a comunidade também tenha o interesse e tenha mais conhecimento dos trabalhos bonitos que eles fazem. Já está marcada a data para a vinda da presidente? É na sessão do dia 28 do 11, às 15 horas, nessa Casa de Lei. Música 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 Música